Escritores de ontem e blogueiros de hoje. Facilidades e desafios da escrita em tempos de popularização das publicações digitais. Pensava em um espaço pessoal na internet para escrever o que quisesse, quando desejasse e da maneira que achasse melhor. Foi com esse pensamento despretensioso que decidi criar um blog, um blog pessoal. Entretanto, você sabia que o fato de possuir um blog não me fazia um blogueiro propriamente dito? Muito mais do que apenas diários online, os blogs podem ser sites administrados com muito profissionalismo. Blogosfera é a rede na web que compreende dezenas de milhares de blogs em todo o mundo. Os blogs são páginas virtuais dos mais variados nichos. Muito mais do que apenas diários online, podem ser sites administrados com muito profissionalismo, muitos dos quais são grandes fontes de informação na internet. E, por fim, o blogueiro é a pessoa responsável por gerar conteúdo relevante para essas páginas. A popularização das mídias digitais criou a necessidade de uma comunicação mais efetiva, ampliando as possibilidades de interação. Dentro dessa tendência de redes sociais, os blogs se apresentaram como alternativas muito eficientes, principalmente pela independência proporcionada, quer seja a leigos ou a profissionais. Profissão blogueiro O uso dos recursos digitais com a viabilidade de diversas categorizações, que vão desde páginas de usuários comuns às de profissionais especializados, contendo textos, vídeos e ou áudios, apresenta aos internautas uma variedade enorme de assuntos para os quais, conforme gosto e necessidade, sempre haverá utilidade, tornando-se em uma via de mão dupla com os benefícios da interatividade. Tradicionais colunistas da mídia impressa atualizaram-se para o status de blogueiros corporativos. Grandes portais de comunicação têm nos blogs uma extensão profissional, para seus colaboradores, que atuam com dinamismo por meio dessas plataformas editoriais, na produção de conteúdo online. Desta forma, tradicionais colunistas da mídia impressa atualizaram-se para o status de blogueiros ao utilizar esta ferramenta, capaz de potencializar o exercício da profissão em um ambiente corporativo virtual. É interessante notar que muitos desses blogueiros corporativos não possuem um blog próprio, uma vez que se utilizam das plataformas oferecidas corporativamente, ao passo que muitos blogueiros, amadores ou profissionais independentes possuem os seus próprios blogs. Esse fato, é claro, isoladamente não determina se o internauta é um blogueiro ou não. O impasse é definido sob a ótica da regularidade, da capacitação, relevância e resultados do blog. Existe, inclusive, uma grande discussão sobre a polêmica da livre publicação digital e as responsabilidades decorrentes destas. O marco civil da internet é, em resumo, a lei que prevê os direitos e os deveres de todos os usuários da internet no Brasil, com princípios muito pertinentes aos blogueiros. Escriba digital. Há algum tempo eu me lamentava por não produzir o quanto deveria, reconheci a minha indolência digital, e então projetava atualizações mais frequentes nas publicações. Sob o título, Confissões de um escriba indolente, confessei minha procrastinação e fiz uma autoanálise do meu perfil moroso em escrever. Embora seja bem diferente à realidade hoje, eu continuo diminuto nesta prática, o que me fez retomar o questionamento sobre minha atividade, ou melhor, inatividade. Escrevo apenas quando tenho vontade, sem ser pressionado pela obrigação. Acontece, no entanto, que eu não tinha que me sentir culpado, mesmo porque a minha proposta inicial, especificamente com aquele blog pessoal, sempre foi descomprometida com qualquer regularidade. Antes e agora, manifesto-me apenas quando tenho vontade, sem ser pressionado pela obrigação, e isso depende de fatores diversos que motivam, inspiram ou simplesmente me predispõem à escrita. Concluo, portanto, que é possível ser um blogueiro mesmo sem possuir um blog próprio, e, apesar de possuir uma página na internet, isso não é suficiente para se constituir um blogueiro. A relevância do conteúdo que atrai o público com frequência, é um bom indicador que sentencia. Possuir um blogue é fácil, o difícil é blogar. Evangelho, Cultura e Comunicação. A sua mídia gospel. Notícias do mundo evangélico, opiniões, devocionais, cultos, louvores, etc. Bençãos para você!